O computador ligando pra cá, como é que é? Alô? Alô? Sérgio Moro, é você? Sou eu, Gregório. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela oportunidade de me esclarecer aqui, tá? Tá, o que o senhor tem a dizer sobre essas mensagens aí vazadas do Intercept? Ó, foi um hacker. Foi um hacker que entrou no meu Telegram. Ó, você tem certeza, Moro, que especialistas em privacidade na internet dizem que é muito difícil que um hacker consiga invadir as suas mensagens do Telegram. Ó, esses especialistas também foram vítimas de invasões de hackers que adulteraram as suas mensagens. Tá, você acha, então, que suas mensagens vazadas pelo Intercept também foram adulteradas? Foram. Por um hacker. Ah, tá. Mas você disse que não tinha nada ali nas mensagens. Quando eu disse que não tinha nada ali, na verdade, foi um hacker que adulterou a minha reação. Ah, mas se tiver reagido assim, também não tinha nada de mais. Tá. E quando o Bolsonaro disse que tinha um acordo com você pra te nomear ministro? O Bolsonaro foi invadido por hackers também. Olha, eu sei, Moro, mas... Mudando de assunto, é... Só pra saber, a sua voz, por que sua voz é assim, tão peculiar? Ah, são hackers, é, hackers que invadiram minha laringe, tá? As palavras cônjuges, rucas, foram alteradas por um hacker. Bem como no tocante daquele ate no meio do Paraná, que foi escondido por um hacker. Ok. Um hacker invadiu o meu Twitter e postou aquela foto do calendário também. O Queiroz parece que está escondido também na casa de um hacker. Moro, nada do que você tá falando tá fazendo sentido. Desculpa. Não? Não. Ah, é que na verdade aqui não é um Moro, é um hacker. Gente. Moro.